Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre velocidade crítica. Você sabe o que é velocidade crítica e como identificá-la? Pois bem, a velocidade crítica é definida como a mais alta intensidade de exercício que, teoricamente, pode ser sustentada por um longo período de tempo sem o aparecimento da exaustão. E ela é considerada um bom índice para a avaliação da performance aeróbia e predição do limiar 2. Ou seja, existe uma relação do valor encontrado da análise da velocidade crítica com o valor encontrado da análise do limiar 2. Isso em diversas populações, sejam atletas ou não. A velocidade crítica é muito estudada devido à sua fácil aplicação e identificação e por ser também de baixo custo. Em termos de esportes, pessoal, os que mais investigam velocidade crítica são aqueles de predominância cíclica, como, por exemplo, natação, a corrida, o ciclismo. Por isso, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de identificação já com a prática, levando em consideração os estudos pioneiros da literatura na corrida. Beleza? Só que, para isso, eu preciso lembrar com vocês de plano cartesiano. Lembra disso? Do eixo y e do eixo x, ou seja, um eixo vertical e um eixo horizontal? Pois é, a velocidade crítica é identificada pela relação desses dois eixos. Então, ela é identificada pela relação da distância percorrida em um determinado teste pelo tempo que o indivíduo leva para completar tal teste. Simples assim. Então, nós precisamos saber quais são esses testes. E como eu falei para vocês, eu vou usar o que nós temos de pioneiro na literatura. Existem artigos já que fazem essa análise de velocidade crítica com outras distâncias. Mas como é que funciona, então? Seguinte, você vai aplicar dois testes com o seu aluno, com o seu atleta. Então, esses testes são os testes de 5.000 metros e 1.500 metros. E como todo teste físico, pessoal, é importante que eles sejam reproduzidos tentando se assemelhar às condições. Por exemplo, no mesmo horário, a alimentação prévia seja muito parecida, até mesmo no horário em que vai ser feita. As horas de sono na noite anterior que sejam parecidas também. Enfim, você vai tentar controlar para que os testes sejam executados em condições próximas. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Você fez o teste de 1.500 metros com o seu aluno, com o seu atleta. Em qualquer local que você tenha condições de fazer esse teste. Preferencialmente, é claro, pessoal, que é na pista de atletismo. E vamos supor que este seu aluno demorou 7 minutos para completar o teste. 24 horas depois, que é o que a literatura sugere entre um teste e outro, no mínimo, você aplicou o de 5.000 agora. Beleza? E o de 5.000, ele completou em 27 minutos. Então, valores só para a gente raciocinar. Beleza, galera? O que eu faço, então, com esses valores? Bom, pessoal, para encontrar a velocidade crítica, basta você fazer uma análise simples, que é Δy por Δx. Mas o que significa Δy por Δx, dividido por Δx? Pessoal, Δ significa a diferença entre dois valores. Então, Δy, você vai fazer o quê? A diferença dos dois valores do eixo y, dos testes físicos. Enquanto que no eixo x, você vai fazer as diferenças de 27 por 7. Os valores do eixo x, simples assim. Só que tem uma coisinha. Percebe que aqui está em minutos e aqui está em segundos? Pois é. É preciso transformar essa relação, pessoal. Até porque a velocidade no sistema internacional é em metro por segundo. Mas vamos lá, é bem simples. Olha só. Eu já coloquei aqui para vocês prontinho. 5.000 menos 1.500 são as distâncias dos testes. 1.620 menos 420 são estes valores que vocês estão vendo aqui multiplicado por 60. 1.620 é 27 vezes 60. Mas por que 60? Porque cada minuto tem 60 segundos. E 420 é 7 minutos vezes 60 segundos. Resolvendo a operaçãozinha básica da matemática, nós vamos ter 3.500 dividido por 1.200. E ao fazer esta divisão, nós vamos encontrar um valor já arredondado, tá, galera? 2,92 metros por segundo. Só porque eu preciso transformar para quilômetros por hora. Como que eu faço isso? Multiplica o valor encontrado em metros por segundo por 3,6. Ao fazer isso, para converter em quilômetros por hora, você encontra 10,5 quilômetros por hora como velocidade crítica nesse exemplo hipotético. Interpretação. 10,5 quilômetros por hora é a velocidade crítica do indivíduo. É a velocidade que, nesse caso, pode ser sustentada, é a maior intensidade sustentada, sem o aparecimento da fadiga. E tem um detalhe bem interessante. Lembra no começo do vídeo que eu falei da relação que se tem com o limiar 2? Pois é, galera, você pode utilizar as faixas de limiar para prescrever com base também na velocidade crítica. Por isso, sugiro você assistir os vídeos O que é limiar de lactato? E também o vídeo Como utilizar o limiar de lactato para prescrever exercício. Vai aparecer para vocês aqui nos cards. Beleza? Assistam para você aprender a como você utilizar essas informações de uma forma simples, barata, super aplicável para você deixar o seu treinamento, a sua prescrição cada vez mais refinada. Beleza, galera? Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.